Olá, galerinha do Projeto Mundo Novo Paraíso, no que o Céu das Arques cede. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é o professor Kleber, o mestre de manteiga da oficina de capoeira. Estou aqui para a gente finalizar as aulas desse mês, que é chutes e golpes de mão. Hoje estarei passando para vocês a queixada, a bênção e a cotovelada. Ok? Vamos lá então? Então, sempre se posiciona na ginga, sempre gingando. Passou a queixada, um, parou atrás, dá a bênção, parou, cotovelo, cotovelo. Passou a queixada, parou atrás, dá a bênção, parou, cotovelo, cotovelo. Vocês vão treinando essa movimentação 10 vezes para cada lado. Faz 10 queixadas para um lado, 10 queixadas para o outro. 10 bênção com uma perna, 10 bênção com a outra. 10 cotovelo de um lado, 10 no outro. Depois vocês vão estar juntando essa sequência toda e fazer 10 vezes para cada lado. Um total de 20. Treine 45 minutos, duas vezes por semana. A gente pode estar descansando de 2 a 5 minutos. Não deixa passar muito isso para você não esfriar demais. Tá bom? O teu corpo está sempre em movimento. Ele está aquecido para não ter lesões. Tá bom? Conto com vocês e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Valeu!